Olá, boa noite. No ar, mais uma edição do Repórter NBR. Olha, o presidente Michel Temer sancionou nesta sexta-feira o projeto de socorro financeiro aos estados. Quem tem as informações ao vivo pra gente é o João Pedro Neto, que está lá no Palácio Planalto. João Pedro, boa noite. Oi, Leandro. Boa noite pra você também. Boa noite a todos. Isso mesmo, Leandro. Como você falou, o presidente Michel Temer sancionou hoje sem vetos a lei de socorro financeiro aos estados, que na prática cria o regime de recuperação fiscal dos estados e do Distrito Federal. Esse texto, Leandro, que tinha sido aprovado lá no Senado na última quarta-feira, depois de passar na Câmara dos Deputados, ele estabelece aí que os estados que têm obrigações de pagamentos maiores do que a disponibilidade em caixa, ou ainda que estão em situação de calamidade financeira, caso dos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, esses estados possam suspender o pagamento das dívidas com a União por três anos. Em contrapartida, esses estados vão ter que adotar uma série de medidas, adotar um plano de recuperação fiscal e aprovar leis nas assembleias estaduais para, por exemplo, vedar a concessão de vantagens a servidores públicos, proibir também a criação de cargos ou a contratação de pessoal que gerem novas despesas e também prevê que os estados instituam um plano, um regime de previdência complementar, entre outros pontos. Essa lei, portanto, foi sancionada agora pelo presidente Michel Temer nesta sexta-feira, prevê um prazo de três anos para esse regime de recuperação fiscal dos estados e do Distrito Federal. Esse prazo poderá ser prorrogado e a sanção dessa lei, ela deve ser publicada no Diário Oficial da União da próxima segunda-feira. Leandro, com você. Tá ok, João Pedro. Obrigado pelas suas informações aí do Palácio Planalto. Olha, a Agência de Classificação de Risco, FIT Ratings, manteve a nota de crédito do Brasil. Essa nota é uma espécie de selo que atesta a confiança dos investidores estrangeiros no país. Ao confirmar a nota, a agência destacou a importância das reformas em andamento no Brasil. Para o Ministério da Fazenda, a avaliação da Agência Internacional reflete a importância das iniciativas de recuperação da economia brasileira. E vamos falar agora de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Hoje é o Dia Nacional de Enfrentamento a Esses Crimes. Uma campanha do governo federal procura conscientizar a população sobre a importância de denunciar esses casos. Cerca de 500 mil crianças e adolescentes são explorados sexualmente no Brasil. A maioria delas tem entre 7 e 14 anos. Conscientizar a população para algo que jamais deveria acontecer, mas acontece. 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O dia foi instituído no ano 2000 e a data lembra um caso que chocou o país, o da menina Araceli, que em 1973 foi estuprada e morta em Vitória, no Espírito Santo. Passados mais de 40 anos, crimes dessa natureza ainda ocorrem e estarrecem a sociedade. Pelo que a gente sabe, a gente escuta na televisão, os abusos acontecem dentro de casa, entre pais, tios, primos, irmãos, né? É um absurdo, né? Eu acho que isso é um absurdo. Estima-se que 500 mil crianças e adolescentes sejam vítimas de exploração sexual no Brasil. A maioria entre 7 e 14 anos. Para tentar mudar essa realidade e estimular as pessoas a denunciarem casos de abusos, em várias partes do país, foram realizadas ações de conscientização, como esta aqui em São Paulo. A ação da Fundação Abrin, que é parceira do Ministério da Justiça e da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, foi nos principais terminais rodoviários da capital paulista. Entre eles, a rodoviária do Tietê, a maior do país. O abuso, ele não escolhe a condição socioeconômica da família, então é importante que toda a família esteja informada sobre a questão para fazer o combate. Também fazem parte da Estratégia de Combate à Exploração Sexual de Menores, vídeos que trazem outros números preocupantes da violência sofrida pelas nossas crianças e nossos adolescentes. Estima-se que a cada 24 horas, 320 crianças sejam exploradas em todo o país. Só sete, em cada 100 casos, são denunciados. Diz que 100 e denunciem. Sua atitude pode salvar uma vida. O enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, ele exige uma mudança de cultura, em que um crime hediondo deixe de ser naturalizado e banalizado, como em alguns lugares ou lugarejos, alguns cantos do nosso país ainda ocorrem, e ele passa a ser tratado como o que de fato é, um crime hediondo, com penas duras e rígidas. Eu acho que não tem que ter uma data específica, tem que denunciar o ano todo, a vida todo, o tempo todo, porque acontece toda hora. Mãe de uma menina de dois anos, ao ver os números apresentados no marcador de página, a microempresária Luana Nobre da Cruz ficou preocupada. Para ela, a conscientização é uma das principais ferramentas para o combate aos abusos e a exploração sexual infantil no país. É importante ressaltar esses números e falar a respeito disso, para que desperte nas pessoas a mesma preocupação que eu já tenho. Muita gente, como a dona de casa Priscila de Jesus, não conhecia os canais de denúncia, como os conselhos tutelares e o Disque 100 do Ministério da Justiça. Agora, ela já sabe como denunciar um caso de abuso ou exploração sexual contra menores. Conheci outros números para denúncia contra abuso ainda não, não sabia. E agora, se souber de algum abuso? Diz que sim. Só fazendo uma correção, o dia nacional de enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes foi ontem, mas é claro, todo dia é dia de combater esse tipo de violência. E neste mês, mais de 70 países sofreram ataques cibernéticos. Sites de multinacionais e governamentais foram invadidos em um ataque hacker global. Vamos ver agora o que o Brasil está fazendo para garantir mais segurança no mundo virtual e como você, cidadão, também pode se proteger. Um ataque cibernético que afetou mais de 300 mil computadores em 150 países acendeu o alerta para a segurança na internet. Empresas e governos foram vítimas de hackers que introduziram programas espiões que sequestraram dados e exigiam pagamento para a liberação. No Brasil, não houve registro de ataques em computadores do governo federal. Mas o Serpro, a empresa responsável por parte da área de tecnologia da informação do governo, está em constante vigilância. Nós lidamos com dados de todos os cidadãos brasileiros. Então, nós temos aqui um grupo de resposta a ataques, que são aqueles grupos formados para monitorar todos os tipos de vírus que possam estar entrando na nossa rede e a gente fazer um contra-ataque desses vírus. Nós temos software e hardware que são próprios para evitar que esse tipo de ataques aconteçam. A segurança da internet deve ser uma preocupação não só das empresas e de governos, mas de toda a população. Vírus podem roubar dados de computadores pessoais e trazer dor de cabeça para o cidadão. Por isso, mais do que nunca, é preciso seguir as orientações de segurança na hora de navegar na internet. Não se deixar enganar por ofertas tentadoras que você recebe pela internet. Essas ofertas, de forma geral, te induzem a clicar em alguma coisa, a instalar algum tipo de programa. E esse programa instalado no seu computador, aparentemente inofensivo, pode estar roubando suas informações ou tornando o seu computador escravo de trabalho para redes criminosas espalhadas pelo mundo inteiro. O usuário de internet deve ficar atento também às tentativas de fraude envolvendo nomes de instituições governamentais. Neste mês, Ministério do Turismo e Receita Federal alertaram sobre tentativas de fraude eletrônica envolvendo o nome das instituições e tentativas de aplicação de golpes via e-mail. Você nunca deve abrir e-mails que têm um fundo estranho, que quando você abre e diz assim, olha, a Receita Federal diz que você caiu na malha. A Receita Federal não manda esse tipo de e-mail. Ela te manda, normalmente, uma notificação com AR para que você registre e diga, olha, recebi aquilo, para que você possa ter certeza de que recebeu alguma coisa do governo. Então, esse tipo de cuidado a gente tem que ter no ambiente de trabalho e a gente tem que ter em nossa casa também quando abrimos os e-mails. E nós ficamos por aqui. Uma boa noite e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho